O cara tá ajeitando a roupa da namorada pra ficar em evidência os seios, a bunda, as curvas dela pra desfilar com ele na rua e nas redes sociais também, claro. Existe um tabu sobre a ideia de objetificação feminina. Por um lado, as mulheres, de modo geral, não gostam de ser vistas como um objeto. Mas por um outro, tem um instinto pessoal de que, quanto mais cobiçada, mais valor algumas delas acham que tem. E isso não só vem delas, tá? Agora eu vou trazer a versão inversa disso aí. De homens que adoram usar as suas mulheres como troféu. Exatamente. Homens que expõem gratuitamente as suas mulheres, gostando de ver outros machos curtindo, compartilhando, querendo estar com elas, apesar dela, em tese, ser exclusiva desse cara. Isso acontece, é mais comum do que se imagina, e nós vamos conversar sobre isso hoje. Quando a mulher não só gosta de ser objetificada, mas adora o homem que a objetifica. Salve, senhor de vocês estão num projeto O Conselho, masculinidade como contracultura e desenvolvimento emocional masculino. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de caso comentado, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. É coisa rápida. Ainda ajuda o Conselho a crescer e se divulgar, seja parte dessa história aqui que estamos construindo no nosso canal. E bem, você trata a sua esposa como um troféu social? Acompanha comigo esse casal jovem e depois eu vou fazer alguns comentários sobre isso aí. Os outros namorados tentando esconder o corpo da namorada e o meu querendo mostrar mais kkkkkk. Tem que mostrar os peitos, né? O cara tá ajeitando a roupa da namorada pra ficar em evidência os seios, a bunda, as curvas dela pra desfilar com ele na rua e nas redes sociais também, claro. O cara parece que tá numa escultura, né? O cara virou basicamente um escultor da própria esposa ou namorada, não sei. E ela, claro, filmando, gostando dessa relação de posse que ele tem com ela. E é claro que todo relacionamento monogâmico tem uma linha ali de territorialismo. Você gosta de sentir que pertence ao outro. Mas esse nível aqui é o nível narcísico da coisa. Vamos seguindo aqui. Tem que mostrar mais os peitos. E ela diz que não tá bom assim, mas deixa. Quer dizer, nossa, como ele gosta de mim a ponto de ter essa possessão comigo. Dá pra ver que o cara tá completamente encantado pela própria mulher, né? Nossa, essa bunda tão grande, que mina gata, excelente e tudo mais. Não dá pra conversar com um cara desse nesse tipo de estado, né? E quando a gente traz essas relações aqui completamente absurdas, né? De homem ou mulher troféu, é que há homens que exigem que a mulher também se comporte como um troféu. Percebe que o cara tá doutrinando a relação dele a ela, essa mulher, se comportar como realmente tivesse num desfile de moda sempre que tá com ele. Isso, pra mim, é um traço de alguém que acha que o seu maior ganho na vida é o tipo de mulher com que ele se relaciona. Geralmente, o homem tem orgulho daquilo que tem, porque o homem, como eu comentei aqui, ele tem valor por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele é. Então, pra exigir uma mulher desse tipo, desse jeito, dessa forma, isso significa que ele acha que essa mulher foi uma das suas, se não a maior conquista na vida dele. Olha, curioso, né? Ele entende, então, por isso, que parte da aprovação social dele está em ter algo que outros homens desejam, ou seja, é a ideia de que ele está gerando inveja em outros homens, apesar de que aquilo que ele consome é só dele. Esse é o tipo de homem, inclusive, que depois fica colocando os inimigos têm inveja e tudo mais, ué. É você mesmo que tá criando essa atmosfera de inveja, competição e disputa por estar expondo a sua amada desse jeito, ou seja, você cria o seu nêmesis e depois reclama que as pessoas estão tendo inveja de você. Bem, você está fazendo um estilo de vida ao seu redor ao qual atrai pessoas assim, invejosas, ou que ficam te provocando e tudo mais. Isso aqui é um pouco daquela ideia da felicidade comparativa, que é justamente essa ideia de que o homem se satisfaz com aquilo que os outros desejam. Então, olha só. O solver valor naquilo que você tem quando outras pessoas também o querem. Cara, isso é perigosíssimo e é um sinal de inversão de valor daquilo que realmente importa na vida de um cara. Então, o homem que deixa a sua mulher como troféu pra exibir, não, amor, coloca os seios mais assim, mostra, o que é bonito é pra ser mostrado, quer dizer, uma total inversão. Por isso que eu digo que, até brincando, que uma das formas de você identificar a saúde de um relacionamento é quando o casal se expõe pouco nas redes sociais, né? Inclusive, tem muitos casais fitness maromba que adoram ficar postando seus shapes em dupla, ideais e tudo mais. Olha onde chegamos, somos o casal modelo. Cara, isso pra mim é uma red flag absurda. Se o casal realmente se valida ao ponto de querer mostrar ser o casal modelo para os outros, pra mim, na minha visão, significa que nos bastidores tem muita coisa mal resolvida. Não preciso nem dizer aqui que esse tipo de atitude no relacionamento dá brecha para pontos fracos no relacionamento. Ué, você tá exibindo a sua mulher para mais de 3, 4, 5, 10 mil pessoas. Olha, você está criando o calcanhar de Aquiles da sua relação. Likes, curtidas, cantadas, directs, mensagens, coisas assim. Cara, ninguém é de ferro. você está colocando o seu relacionamento num inferno emocional. E no momento em que vocês não estiverem tão bem assim, eu posso apostar que ela vai acabar respondendo algumas das mensagens desses vários homens aí que vieram atrás da sua mulher que você fez questão de ficar exibindo. Você está criando a própria fraqueza no seu relacionamento. Galera, vem com esses jargões de para-choque de caminhão, né? Ah, quem ama não trai, quem ama a confiança é tudo, senhores. Somos seres humanos. Você quer se colocar em tentação? É sério? Não crie em você as próprias rachaduras que irão ser exploradas no futuro no seu relacionamento. E último ponto aqui. Percebeu que ela gosta de estar acontecendo? Que ela gosta de ver ele tendo esse sentimento de posse? Isso porque ela sabe que isso é poder. Ela tem poder sobre esse homem ou apaixonado ou que tem esse nível de ciúme. Ela sabe que esse cara, além de ser mais propenso a ser fiel, é menos propenso a contrariá-la. Ela se diverte com a ideia de ter um homem que é tão possessivo assim porque, bom, ela é o alvo dessa possessão. Então, ela é que tem poder sobre o emocional dele. Então, ambos ali estão gostando do que está acontecendo. Se vai durar, bem, eu diria que não. Mas, cada casal tem a sua dinâmica. Mas é interessante trazer aqui e gerar esse tipo de reflexão na comunidade aqui com vocês me acompanhando. Então, qual é a opinião de vocês sobre possessividade, territorialismo, mulheres e homens troféus num relacionamento? Você, se incomoda da sua mulher não ficar te expondo nas redes sociais? Não ficar te marcando em postagens de casal e coisas assim? Como é que é o seu nível de aceitação quanto a isso tudo? Deixa nos comentários aí e fica aqui conosco e se inscreva. Vamos conversar mais sobre isso. Eu sou Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. e fica assim. E aí Legenda por Sônia Ruberti